Se me perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez relação, me fez despertar Disseram uma vez que o amado do amor pode ser fatal Dou sem ter remédio pra curar Disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama briga mais que o sol É muita luz e emoção o amor Quando a gente ama é o clarão do luar E vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama briga mais que o sol é muita luz É eu a emoção do amor Quando a gente ama é o clarão do luar E vem abençoar o nosso amor E vem abençoar o nosso amor Amém. 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 Amém.